E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aí do Heroes aqui, e desse vídeo que provavelmente seja o último mesmo De esta conta, Hannibal, último vídeo dela, infelizmente né, mas aí eu já cheguei tudo que tinha que fazer né, pra ajudar o cara aí Fiz bastante coisa na conta dele, aí passei as terras do selo, torre de esquecimento, ajudei pra ele em algumas contas também né Não fiz nada no Portal do Fazio ainda, mas não sei se eu vou fazer também, eu acho que é muito pouco o time ainda Mas dá pra passar sim, por meio que isso aqui demora muito, é muita coisa pra fazer então, mas dá pra fazer sim Ele tá no Explorador né, acho que pra passar de Explorador, cadê onde é que é Explorador? É uma antes de Valente né Acho que dá pra chegar em Valente sim, acho que dá, não sei, nunca testei Mas é que tem que ter muita coisa, é muito específico, então eu não vou fazer isso na conta dele O que que eu vou fazer hoje, pra encerrar essa saga né, não sei se é uma saga, sei lá, encerrar essa sequência de vídeos Vou fechar, tentar fechar né, terra do selo da floresta, como eu disse no último vídeo né, eu ia tentar passar aqui Só que o problema é que ele não tem tanta coisa, né, os heróis que ele tem são muito poucos E não estão tão fortes assim quanto poderiam Então eu vou, assim, tentar fazer o máximo que der É, vou tá usando essa setup aqui ó, o Rougan não tá com a melhor pedra né, mas é o que tem Vou tá tentando fazer com a fonte mágica, pra tentar dar a usabilidade mais rápido né, e dar a Blood Thirst né Que é essa de sangue pra garuda, mais rápido possível pra ela usar mais dano né Vou tá usando dano crítico, crítico ataque com o Beijo do Fantasma normal, mas é o que tem também Tá com full setup aí pra vida e HP Talvez eu faça isso aqui ó, é uma boa ideia pra dar mais dano Isso aqui é uma boa ideia pra dar mais dano, talvez eu vá tentar assim A Glória é o que ele tem também né, pra usar como suporte aí Vou colocar a coroa nela, porque quanto mais tempo viva é melhor Porque ela tem umas questões de dar, é, da bolha mágica né Que dá stun, e ela também reduz o crítico do inimigo, que é muito importante É, eu vou tá usando essa malaça aqui que ele acabou criando né, pra usar de sacrifício né Essa malaça aqui vai ser food, mas eu vou tá usando ela aí mais por causa do... É, coloquei bastante coisa nela aí, mas eu vou usar ela mais por causa do... Não, não é habilidade ativa, deixa eu pensar Não, é por causa da habilidade ativa Mas é que tipo, a ideia é que ela dê um pouco de crítico né E que a cada crítico que ela faz, ela dá... Na verdade eu vou ter que botar isso aqui né Porque a cada crítico que ela faz, ela aumenta... Aumenta não, para, é, é, o que eu tô falando? Ela dá veneno, nossa É, é herói que há muito tempo que eu não vejo assim, eu até esqueço o nome Vou tá usando esse outro Rogan aí, com fonte mágica, pra tá dando mais Bloodthirst E eu vou tá usando essa bichinha, Ilívia Essa coisa fofinha aí que é... Vou tá usando ela pra tá usando aí as Ferigord né, que é a proteção da fada Isso aqui vai ajudar com que eu receba menos dano E... é isso Não sei se eu vou usar o Shaya Ho, eu tava pensando, tava lendo aqui as habilidades dele E... até parece bem interessante, mas eu acho que eu... É que essa última habilidade aqui do golpe impecável, eu acho que é a mais difícil De eu conseguir tá usando ela, até porque eu não tenho tantos heróis que dão block E até porque o Shaya Ho vai morrer logo de cara, né Ele é fraco, então ele vai morrer É... mas eu acho que eu ia usar mais por causa da habilidade ativa Né, pra tá reduzindo aí a armadura E... tá aumentando o block dos aliados Mas ainda assim eu acho que usar outro Rogan é mais legal, é mais importante E... se você curtiu essa saga até aqui, né Se você curtiu todos esses vídeos Não se esqueça de curtir mais esse Né, pra mostrar aí realmente que você realmente curtiu dessa saga E se você não é inscrito ainda também se inscreva Pra tá acompanhando, né, as próximas contas que eu vou tá avaliando E pra tá acompanhando aí as novas sagas que eu tô sempre trazendo, né Agora que eu comecei com essa saga de... com a conta nova, né Essa série aí com a conta nova Começando do zero, acho que é bem interessante pra você que não é inscrito Se inscrever e tá acompanhando ela Porque daí assim você pega todos os bizus, todas as dicas Né, que eu sempre tô trazendo E também, né, os eventos novos Que sempre aparecem Inclusive tá o link do WhatsApp aí pra você tá entrando lá no grupo Bora Então, como que eu vou fazer essa sequência Vai ser assim Com a Fênix É o que ele tem Coloquei ali até, inclusive, retirei Eu não falei isso, mas acho que vocês viram Eu retirei os imprentes da Eloise E coloquei na Garuda E coloquei a Garuda como House Holder também Eu vou pular essas do começo, assim Porque essas aqui são vitórias Né, essas mais baixas, assim São realmente vitórias Não tem muito que ver Agora quando começar a ficar mais difícil Quando eu tiver perdendo Aí eu começo a mostrar Tá, eu acho que eu não vou perder Deixa eu colocar aqui Senão não vai ter vídeo, né, praticamente Mas deixa eu ver Ok, tudo indo conforme o planejado Reduz o crítico do chefão Nossa, muito bom ele ia ter acertado ela O chefão Até agora eu reduzo o dano do chefão Ô louco Nossa Insta kill, praticamente Caraca Eu não esperava ser tão fácil assim Sério mesmo Não esperava ser tão fácil assim O monstro nem habilidade deu Pra vocês terem uma ideia Tá aqui Eu já acho que eu vou ter um pouco mais de dificuldade É, aqui já vou ter mais dificuldade Tá Elivia Dê proteção da fada pra Garuda Por favor Faça isso Não Dê proteção da fada pra ela Os rogans não deram o sede de sangue pra ela Ai, que coisa É, essa aqui eu perdi E acabou as chances Vamos ter que pegar aí um pouco mais Sete Eu acho que eu exagerei Eu acho que eu exagerei Não precisava de tudo isso E ninguém deu Bloodthirst pra ela de novo Olha isso E não deu nem proteção da fada pra ela também Aí fica difícil Tá, vamos lá Por favor, gente Por favor Façam o que vocês têm que fazer Aí Ok Rogan colocou Bloodthirst nela Elivia, por favor Proteção da fada Ok Temos uma boa chance aí De vencer agora Ah Se eu tivesse atacado Se eu tivesse acertado o chefão Acho que eu teria dado mais Mais dano nele Não Droga Por um pouquinho de vida Por um pouquinho O negócio é que Sabe esse negócio Que a Elivia acerta o adversário E ele fica pequenininho Pois então Isso aí faz com que o adversário Tome mais dano também Seria interessante se quando a garota Ah, mas não acertou ele, né Seria interessante se a garota Acertasse o chefão, né Mas ela não acerta Quando ela acerta o chefão Ela vai dar mais dano nele Então seria, né Mas aí tem que ser Uma RNG muito boa A Elivia tem que Tem que diminuir o chefão É uma coisa Opa Garuda, por favor Acerta o chefão Acerta o chefão Isso Aí Acho que é vitória Acho que não tem nem que Por favor É vitória, né Ah não, cara Por que Por que Acho que ela não Ela não tá recuperando vida Cara Isso é muito triste Isso é muito triste mesmo Se ela precisaria ter ali Pelo menos Aquele Como é que fala O Kiss of Ghost O beijo do fantasma Tinha que tá pelo menos Tinha que tá pelo menos Com um nível Pra tá conseguindo usar Ah, que saco Deixa eu dar uma olhada Numa coisa aqui Não, obrigado Tá Não tem A skin dela Tá no máximo, né Não que isso vá fazer Uma diferença gigante Mas Já que eu vejo a skin Aqui Opa A skin não tá no máximo Tem como atualizar Nossa Olha quanta skin Automático Caraca Acho que dá pra atualizar aí Acho que Não sei se vai ser Vai ser uma diferença Muito grande Acho que não O que que a skin dá mesmo Uma redução de dano Dano santo e crítico Hum Talvez seja bom, né Deixa eu pensar Aqui O que mais que eu posso fazer Não Mas ela já tá com tudo No máximo Pra dano Isso aqui do guerreiro Dá o que? Cadê? Controle imune Não interessa Controle imune Uma coisa que eu podia fazer Quem sabe Retirar essa remoção de controle Da Destino compartilhado Vai fazer com que eu dê mais dano Isso sim Mas talvez eu fique com menos vida Opa Vai fazer com que eu fique com menos vida Interessante Eu acho que vai ficar Esse setup aqui tá muito bom Tá excelente O que falta mesmo Eu acho É pedra A pedra dela Tinha que tá melhor Com a pedra melhor E com uma Com a pedra melhor E com uma Uma É Com artefato Até quem sabe Também melhor Ou também Agora que o evento Do Ormus Ah Eu podia fazer isso, né Mas aí eu ia gastar Muita das coisas do cara Podia colocar Opa 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 Ah Morri por causa do dano prolongado O que que eu tô pensando em fazer Olha só Sente só o bizu Cadê? Aqui Ai 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 Mas aí eu vou ter que gastar Muita coisa do cara Não sei se é uma boa Deixa eu fazer as contas aqui Aqui eu já tô ganhando Quatro milhões Seiscentos e quarenta Eu vou ter que clicar Umas Quê? Umas quatro, cinco, seis vezes aqui Gastar um pouco de gemas aí Ai 100 milhões Tem que gastar mais duas vezes E já consigo Ai, fechou O que que eu vou fazer? Benção do anão Conversão não Forjar Class Suites E forjar O Pra garuda Ok Maravilha Agora tem que fazer aquilo que eu odeio Fazer a seleção da garuda Nossa Isso aqui eu odeio Tanto que vocês não fazem ideia Nossa Como eu odeio isso aqui Vamos lá Seja o que Deus quiser Tara Não, não me interessa Aspen também não Nossa Que lixo Ai, garuda Cadê você, garuda? Dominator Não Morax De novo Não De novo Tara Também Cara Olha Se eu quisesse O Morax Não tava tendo tanta sorte Assim Eu garanto Se eu quisesse Ele não tava tendo tanta sorte Olha isso Olha isso Ó, grave Eu comecei com 109 milhões 102 milhões Não lembro Eu já tô em 80 E não consegui uma peça Pra garuda Pra garuda Cara Deu todos os heróis Menos a garuda É sério Já deu todos os heróis Menos a garuda Não, não apareceu Beige ainda Mas nem quero Nem quero que apareça Cara Ó, falando do demônio Cara Pelo amor de Deus Não aparece a garuda Cara Que que tá acontecendo Com esse jogo Mano Ó, agora sim Apareceu todos os heróis Menos a garuda Cara Meu Deus Que que tá acontecendo Nossa, cara Nunca tive tanto azar Nisso aqui Já gastei o que? Mais de 50 milhões Já e não apareceu Até o cheiro Porra Caraca Ah, não, não, não Tá de brincadeira o jogo Tá de brincadeira Não é possível isso Caramba Velho Vai tomar no cu Cara Eu tô ficando realmente Muito irritado Com isso aqui Tá vendo Por isso que eu odeio isso aqui Nunca é o ver Nunca vem o herói que tu quer É jogar na sorte Colocaram até heróis Que nem tem porquê Tá aqui Por que que esse Bosta de se Edga tá aqui Me explica porquê A empresa do jogo Ó, tem umas motel Até o acidente Apareceu, cara E a garota não Cara, eles tinham que pelo menos Colocar aqui Os heróis Que, sei lá Talvez até Tipo É Só os heróis Que tem Imprint Por exemplo Pra diminuir a chance Da gente ficar Da acontecer isso aqui Essas merdas aqui Cara, sério Eu tô ficando muito irritado Muito irritado mesmo Ô jogo Pelo menos Eu tô do dano reduzido Jogo Por favor Pelo menos aqui Minha pavinha Faz aparecer a garuda Porra E ainda se for Você for operar pra pensar Tem esse Advanced Conversion Você tem que gastar 500 gemas 6 vezes Ou seja Gastar 3 mil gemas Pra colocar Isso aqui Atunado Com o herói Que você quer Cara Não é possível Não é possível Não, não é possível Puta que pariu Só a garuda Pode ter aparecido Em algum momento Disfarçada De outro herói Porque não é possível Cara Vai a merda Vai a merda Pior que nenhum Dos outros heróis Nenhuma das outras peças Tá atunada Pra garuda Tipo Que saco Isso Cara Eu vou gastar 100 milhões E eu não vou conseguir Uma Vez A garuda A garuda não veio Uma Vez Não, 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 não Não, 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 não Ah, cara Mano Que ódio Que ódio Que ódio Que ódio Que ódio Ah, eu vou pausar esse vídeo aqui Vocês vão Vocês vão me desculpar Mas depois Quando eu conseguir Alguma coisa Eu volto Voltei Consegui Cara Eu tive que Gastar todos aqueles Um milhão Que eu tinha feito Né 100 milhões Quer dizer Né E não consegui nada Aí eu tive que ir lá Gastar mais um monte De coisa Fiquei com 3 milhões 350 milhões Na verdade Olha aí Gastei mais 100 milhões Mas pelo menos Consegui colocar Pra todos os O que é importante Né Que é HP Todo dano reduzido E todo dano causado Velocidade realmente não importa Então não Tem por que botar O que que é isso aqui Ah tá Por conta de ter conseguido Mais Mais ressonância Recebi todo o dinheiro De volta Todo o dinheiro não 5 mil gemas De volta Tá ok Vamos lá Equipar as coisas Na garuda Cadê Equipar as coisas Nela Beleza Agora Eu acho que já tá O suficiente Pra ela aguentar Umas Duas Ou três Porradas Final aí Que o Que o boss Dá nela Dá pra também Colocar Fazer né Essa mesma Coisa que eu fiz Colocar Um set Melhor Para o Rogan Mas aí eu acho Que tipo Talvez não precisa Tanto Disso Seria importante Ter matado O chefe Agora Tô sem Bloodthirst Nosso dano Pelo menos É Não consegue Sobreviver Ao último ataque Vocês viram que ela Tá sobrevivendo Um pouco mais Isso é Muito bom Eu falei Que ela tá Householder Falei né Pois é Ela tá como Dona de casa Lá no caso Ok Acertou Mas por favor Garuda Acerta O chefe Mas não tava Com bloodthirst Troca Deixa eu ver Deixa eu pensar O que mais Que eu posso Tentar trocar Aqui Será que eu coloco Mais um Será que eu coloco Mais um Mais um Rogan É uma ideia E aí Tira aquela Malaça Lá Porque aquela Malaça Não tá Fazendo nada Tá ali Só pra Aguentar A porrada No No começo É isso aí Dá esse Tantinho De veneno Mas Não adianta Acho que vou ter Que botar Mais outro Outro Rogan Opa Ah droga Droga Ah cara Quase Ah eu vou trocar Aquela Malaça Eu vou trocar Não Acho que eu não preciso Dela Não preciso De você Malaça Sai fora Cadê Outro Ah só 80 O que Que faltou Ah tá Faltou Ouro Ah Danada Não preciso Que ele esteja Muito Upado Mesmo Deixa eu Colocar Aqui Mais Vida Aí E eu Acho Que eu vou Colocar Redução Pra ele Aguentar Um pouco Mais Porra Opa E lugar De novo Pra ele Aguentar Um pouco Mais De hit Aguentar Um pouco Mais De dano Daí Eu vou Colocar Esse outro Rogan Na frente É Vou tentar Aqui Fazer Um aqui E eu Consigo Que aquele Outro Rogan Dê Bloodthirst Nela Só que Mais Depois Só que Vocês não Estão Me ajudando Né Gente Olha Sobreviveu Beleza Agora ele Dá Bloodthirst Pra ela Mas aí A garota Não aguenta Porrada Morreu Morreu Merda Tá Acho que Eu vou ter Que Vou ter Que Colocar Remoção De dano De dano Prolongado Mesmo Aqui Não tem O que Fazer Ou Quem sabe Até Colocar Opa Errei O lugar De novo Opa Errei De novo Ou Quem sabe Até Eu tava Pensando Em colocar A Remoção A remoção Não O negócio Que faz Com que Ela Ganhe Vida Logo Em seguida Da Opa Tá Tá Tudo Certinho A RNG Deu Muito Boa Opa Opa Por favor Jogo Por favor Jogo Jogo Não Jogo O que Que tá Faltando Cara O que Que tá Faltando Eu acho Que se Tivesse Defeito No Yes 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 Sabia Sabia Foi tudo Por causa Daquele Crítico Tudo Por causa Daquele Crítico Consegui Aí Rapaziada Consegui Fechar Terra Raducela Da Floresta Gastei Um pouco De recurso Do cara Gastei Mas eu Fechei Não Precisa De Tanto Assim O que Que eu Usei Uma Glória Usei Ali Três Rogans Um Cinco Estrelas Um E cinco Estrelas Um Seis Estrelas E um E cinco E a Elivia Eu achei Que é Precisada A Elivia Até Bem Mais Avançada A Elivia Bem Mais É Claro Que A Garuda Ela Precisa Estar V4 Porque Senão Você Não Consegue Fechar Isso Aqui Se Não Antigamente O pessoal Fazia Fazia Com Duas Garudas E cinco Duas Garudas E cinco Você Consegue Fechar Também Mas Aí Tem Que Ter Um Pouco Mais De Artefato Tem Que Estar Um Pouco Mais Melhorados Mas Você Consegue Também Fechar Com Duas Garudas Só Que Duas Garudas É Complicado Você Ficar Fazendo Você Também Consegue Fechar Com Rogan V4 Também Dá Pra Fazer Mas Aí Aquela Coisa Fechar Com Rogan V4 Fechar Com A Garuda V4 É Tipo Quase A Mesma Coisa Claro Que O Rogan Também Vai Precisar De Um Pouco Mais De Suporte Que Nem A Garuda Tá Aqui Mas Full Crítico 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 Ataco Esse é o melhor Artefato Pra Dano Assim Tipo Maximizado Mas Aí Precisava Daquele Artefato E Ele Não Tem Então É Por Isso Eu optei Por Fazer Com A Garuda Certo Então É Isso Gente Obrigado Por Terem Assistido Até Aqui Esse Último Episódio Da Série Usando A Conta Do Hannibal Então Obrigado Todos Vocês Que Acompanharam Um Acompanharam Acompanharam O que é isso?